Meu nome é Suzane Barros, eu sou professora da UFPB no curso de Jornalismo, já fui professora no curso de Artes Visuais da UFAM no campus Parintins e estou muito feliz de poder participar desse projeto Amazônia Ribeirinha, com os meus conhecimentos de design, gráfico, e quando a professora Soriane me convidou para fazer a marca e a concepção da identidade visual do canal, eu me lembrei logo da época da minha pesquisa doutoral, quando eu estava analisando os processos simbólicos na produção dos artefatos Satere Mauê e estava lá no campo e vi aqueles dois ribeirinhos no barco, um monte de pássaros, aquela natureza exuberante. Quem já conhece, vive, não tem a percepção de quem é de fora. Quando eu cheguei no Nordeste e vi toda aquela infinidade de cores e sonhos e, enfim, sensações, tudo muito junto e misturado ali, não é só uma foto, é estar ou estar lá. Resgatei a foto, daí veio a ideia da marca, com aquele pássaro. A imagem da foto também fala muito, aquela imagem dos dois ribeirinhos no barco e no meio daqueles pássaros fantásticos. Eu acho incrível a ideia do projeto, porque poder trabalhar com correspondentes, com pessoas que estão lá vivendo aquela realidade, é fantástico, porque o acesso ao edifício, é tudo muito lindo, mas o acesso não é fácil. Então, é um projeto fantástico, importante para o curso de jornalismo, importante para parentes e para as pessoas que não conhecem, enfim, parabéns, parabéns, Soriane, pela ideia e eu estou realmente orgulhosa e feliz de poder participar. Eu vou falar rapidamente sobre a minha participação nesse projeto Amazônia Ribeirinha, um belíssimo projeto, eu fiz a vinheta de abertura e essa vinheta foi inspirada muito no que a professora Soriane falou sobre a realidade ribeirinha, a realidade na Amazônia, por isso teve essa composição desse pássaro, desse canto nativo e essa música, inclusive, foi uma música enviada pela professora Soriane para a gente trabalhar e aí a gente teve esse trabalho de animação desses componentes visuais que também foi trabalhado com uma aluna que contribuiu e a nossa intenção foi justamente essa, trabalhar uma representação, trabalhar essa simbologia dos elementos da natureza amazônica e que vão ser justamente os temas, os elementos que vão ser trabalhados durante os episódios que vão ser exibidos no canal Amazônia Ribeirinha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí